Oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Graças a Deus, eu estou bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Cleusa. Pessoal, eu vim aqui, né, depois de muitos dias, né, vocês estão curiosos, né, gente? Com certeza, pra saber o que aconteceu, né, que eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, eu no hospital, né, gente, é, aquilo tudo que eu tava passando, com a barriga enorme, né, e estava com muito medo e também, né, ansiosa, pra saber o que que é. E aí, gente, é, eu estava com muito gases, tá, muito gases e infecção urinária, por isso que eu tava sentindo aquelas dores. E o médico, é, de lá, da outra cidade, é, falou assim, que mexe mesmo, que é, com muito gases, e ele falou lá, os nomes lá, que mexem na barriga da gente, né, os órgãos, né, e tal. Ô, gente, eu não entendi direito o que ele falou, porque ele é o médico cubano, né, então, é, mas deu pra entender mais ou menos isso aí, entendeu? Aí eu dei infecção urinária, né, e muito gases acumulado, fez aquilo, né, gente. Mas muita gente tava achando que era, é, gravidez psicológica, né, e, mas na verdade, é isso. Mas também ajudou um pouco, porque eu tenho crise de ansiedade, tá, gente? Devido também, é, é, até falar com vocês também, aquelas vezes, aquela vez que eu tava sentindo dores, muitas dores, gente, que eu fiz tudo quanto é tipo de exame, e não, é, consegui descobrir o que que é, e todos os médicos falavam que era crise de ansiedade, eu nem sabia o que que era isso, né. Então, juntou tudo, né, juntou isso e crise de ansiedade, né, e a crise de ansiedade faz coisas, gente, o médico falou que faz coisas que a gente até duvida, faz a gente sentir dor no corpo todo, só, só quem tem que sabe o que que é isso, tá? E depois dessa, depois dessa doença aí, sabe, é, tem muita gente que tá com crise de ansiedade, tá? E eu, quando eu, eu tenho, é, as crises de ansiedade, eu sinto dor, entendeu? Tem crise de ansiedade de vários tipos, né, gente? Eu sinto dor, sinto dor nas pernas, nos braços, eu sinto dor, entendeu? Então, tem várias formas, né, vários, tem gente que sinto outras coisas, tem gente que até desmaia, entendeu? E a minha é desse jeito, eu sinto essas coisas, fui desanimada, e, né, eu nem queria falar muito com vocês sobre esse negócio de crise de ansiedade, que tem gente que não entende, né, acha que é uma bobeira, mas, realmente, quem tem sabe o que que é isso. Então, é isso, eu vim aqui explicar pra vocês, vou mostrar pra vocês também alguns vídeos que eu fiz, lá no hospital, tá bom? Que eu consegui fazer, vou mostrar pra vocês, é, alguns vídeos lá que eu fiz, da comida lá e tal, lá no hospital, tá? Peço a vocês desculpas, né, pela demora aí, porque tá muito difícil pra mim, tô na correria, tô muito lá na roça, agora tá fazendo frio, tá difícil ficar vindo na cidade, quando eu venho é na correria, então, é, eu vou demorar postar vídeo por causa disso, tá bom, gente? É, eu quase não tô vindo na cidade. Quando eu venho é mais pra ir lá no posto, né, lá no posto de saúde, é na correria, tá bom? E eu peço a vocês também que não se esqueçam, que não se esqueçam de deixar o seu joinha, tá? Se inscreva, ativa o sininho e comenta bastante, tá bom, gente? Eu quero saber também quem sentiu saudade de vir também, né, gente? Porque eu estou morrendo de saudade de vocês, de conversar com vocês, tá? Mas é a correria da vida mesmo, beleza? Então é isso, vou mostrar pra vocês o vídeo aí, tá bom? Pessoal, eu estou aqui aguardando minha vez pra fazer o ultrassom, a próxima sou eu, tinha seis mulheres na minha frente, aí, a próxima sou eu, olha o tamanho da pança. Tô ansiosa, gente, tô ansiosa, ansiosa. Nossa! Aí, vamos ver se eles deixam a gente filmar lá dentro, né? Aí, eu vou pedir ao enfermeiro pra filmar lá, se eles deixarem, né? Mas, se não, eu falo pra vocês como que foi, beleza? Nossa, gente, tá difícil. Eu fico desenqueta, fico andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Dois, quatro. Três, quatro. Pessoal, agora eu vou almoçar. Chegou o meu almoço aqui agora, vou mostrar pra vocês. Olha. Como é que abre isso aqui, né? Tá quente. Vou abrir aqui e mostro pra vocês. Olha, gente, ó. Vamos ver. Cheirando tá, né? Olha. Feijão. Arroz. Batata, carnoida e alface. Vou almoçar aqui agora, gente. Aí, gente, ó. Não consegui comer tudo, ó. E vou guardar. Já almocei, pessoal. Agora, vou ali beber uma água, descer aqui. Beber uma água. E depois ir no banheiro escovar os dentes. Nossa, a escadinha nem tá aqui. Nossa, a escadinha nem tá aqui. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, né? Consegui mostrar pra vocês. E, como vocês viram, né? Eu não estou grávida. Não deu pra vocês ouvir aí, né? Direito médico falando. Falou muito baixo, né? Mas não estou grávida, né? Graças a Deus, eu estou bem. Tô tomando remédio. Remédio pra gases, né? Tomando remédio pra infecção. Tudo direitinho, tá bom? E eu fiquei no hospital um dia por outro, gente. Eu cheguei lá umas seis horas, mais ou menos. Seis horas, eu acho. Seis horas da tarde, da noite, né? E no outro dia eu vim embora. Cheguei aqui na cidade onde eu moro. Cheguei meia-noite. Só que eles queriam deixar eu ficar mais lá, viu, gente? Mas eu falei que eu estava bem. Eu estava com o estômago meio enjoado ainda, sabe? Estava... Caso os remédios que a gente toma, eu fiquei meio assim... Nossa, muito remédio que eles dão a gente lá. Muitos. Cuida da gente bem... Nossa, bem cuidado, sabe? Cuida da gente direitinho. Nossa, é muito remédio, é muito soro. E buscopan mesmo que eu tomei. Se eu tomar buscopan, eu fico... Eu fico tonta, sabe? Eu fico às vezes embaçada. Tem gente que não sente nada, mas tem gente que sente alguma coisa. E na hora que toma, não pode ficar levantando. A gente fica tonta, entendeu? E... Aí, por causa disso, eu não queria, né? Que eu viesse embora. Mas aí eu falei, não, eu quero ir embora porque eu estava com saudade das minhas filhas, saudade da minha casa, né? Dos meus amigos. Mas se eu fosse olhar, né? E eles, eu ia ficar mais tempo lá. Ia ficar mais um dia. Mas aí eu falei, não, eu vou. Porque eu só estava com o estampo, né? Ruim, entendeu? E esse negócio aí do buscopan rapidinho passa o efeito, né? Esses sintomas que a gente tem na hora, rapidinho passa. Aí, graças a Deus, cheguei bem, né? Graças a Deus. E estou tomando os remédios, estou bem. Graças a Deus, tá? Quem estava preocupado comigo, tá bom? E é isso, né? Agora, tomar os remédios direitinho, né? Remédio para gases, remédio para infecção. E é isso. A vida segue. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Todos vocês tenham um bom domingo, né, gente? Já estamos finalizando o domingo, né? Tenham todos uma boa segunda-feira. Um bom trabalho para todos. Beleza? Então é isso. Tchau. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Vamos lá.